Babados e boatos A minha mãe, Fátima Martins, é claro Eu vou começar por ela, porque tem audiência Claro, mãe tem prioridade aqui Tem audiência na família Ontem ela falou assim, filha, eu te assisti E você me mandou um abraço pra quem acompanha Que filha desnaturada, mãe Olha só isso, mãe, jamais Não esquecerei Vai meu beijo, abraço pra senhora Se eu fosse a senhora, eu deixava o bolinho Do final de semana, corta Pelo menos esse final de semana Ela dando audiência, comentando Desde as seis e meia da manhã, ela já acompanha no RCN Notícias Chega no A Casa É Sua E quando nós encerramos aqui, ela ainda pergunta Acabou? Essa é a fã, né? Mãe, mãe Temos também o Itamar Barbosa Que diz que está em Davinópolis, no Maranhão Acompanhando a nossa programação Olha que bacana Um grande abraço e um bom dia pra você E temos também aqui O Osmar Alves Nos desejando um bom dia Um dia abençoado pra você também, Osmar Opa, maravilha Agora sim, muito bom dia Mari Verdam, que está aqui Obrigada pela participação de hoje Tá animada igual coceira hoje Então, tá parecendo que é sexta, mas ainda é terça Então, é terça Não foi igual semana passada, não Que todo mundo se esbaldou de sexta-feira, né? É verdade, Tató Muito bom dia, gente Bom dia pra todo mundo que tá aí com a gente Na nossa live Aqui também na Cultura FM Bom, quero começar aqui Com uma agenda de shows pra 2022 De Gustavo Lima A gente sabe, né? Que a pandemia Eu mesmo, assim Última Eu sei que a gente tem que pensar positivo, sabe, Totó? Mas cada hora vem uma coisa Agora é esse fungo negro aí Que a gente tá vendo que tá uma nova cepa, né? É Mas enfim, né? O que importa é pensamentos positivos E isso o Gustavo Lima tem de sobra Ontem ele assinou já com um grupo de investidores Que é a Forever A sua agenda de shows para 2022 E serão 192 apresentações Eita Aí sim, hein? Voltando ativa Saldo disponível para saque, imagina Não, ele dá uma entrevista Não, imagina Ele dá uma entrevista que ele quase largou a carreira É verdade Quase, né? A gente já falou sobre isso Quase deixou a carreira Só que, e também com essa pandemia Tudo muito difícil A gente sabe, igual eu já falei aqui Às vezes a gente vê uma empresa É igual a nossa Tipo assim A gente vê as pessoas trabalhando Mas também cantores têm uma empresa, né? Eles têm a parte da produção Né? Enfim Tem muita gente envolvida, né? Muita gente, exatamente Então ele teve aí que dispensar alguns Ele até conta, né? Que não era É, não estava nos seus planos Porém, né? Teve que dispensar alguns Mas aí ele já está com um pensamento positivo Essa agenda de shows aí Tá rendendo mais ou menos 100 milhões de reais Eu falei sobre saldo disponível para a saque Pois é E ele já recebeu Aquele casinho de e-mail já É, exatamente Ele já recebeu uma parte dessa quantia Já recebeu? É, tá legal Tá bom Eu fico feliz com ele, né? Eu acho que uns 50 milhões, né? Metade aí Ele não vai ter os perrengues aí É, pelo menos até o ano que vem Não vai ter problema financeiro Pode ser que surja até mais contratações para ele, né? Exatamente Bom gente, de próximo eu trouxe aqui The Voice Kids Mas eu trouxe a torcida, né? No caso a gente vê que The Voice Kids esse ano de 2021 Tem a participação de Michel Teló, Gabi Amarantes e Carlinhos Brau Porém, essa torcida que eu trouxe hoje É a esposa de Michel Teló Ele que já é vencedor aí em cinco The Voices, né? É, o time dele sempre fica com isso Sempre E é engraçado, Totó, que pra mim que já acompanhei alguns Ele não pega só pessoas do sertanejo Apesar dele ser do sertanejo Ele pega pessoas que cantam músicas internacionais Pessoas do funk, pessoas do pop rock E enfim E não são só pessoas do sertanejo que ganham Exatamente como ele faz a sua escolha ali pro seu time Tem gente de vários ritmos, né? Que ganham, acabaram vencendo aí É um cara bem sátil, né? A gente vê que ele não é pitolado só naquela E Tata Fersosa, sua mulher, né? Sua esposa, mãe dos príncipes Do príncipe Teodoro e da princesa Nelinda Sempre ali com o maridão, Totó Sempre Ela postou essa foto aí já falando, né? Que o time tá on Que ela sempre foi, né? Até parece que ela não vai ser time on, né gente? Mas enfim Eu fico imaginando Fazendo o contrário O dia que ela chega, gente O dia que ela chega e fala Ó, Michel, desculpa, mas hoje eu vou torcer pra Gabi Amarantes É, eu vou torcer pro Brown lá E a bandeira dela sempre foi família, né? Eu lembro, né? Há muito tempo na rede social Show de bola A história dela, desde o casamento com o Michel Teló Tudo que ela sofreu antes E o sonho de ter uma família E como hoje ela se dá pra essa família, né? Nossa, ela se doa completamente, né? Falando de filhos, falando de marido Falando de mãe, falando de esposa Falando de artista Que ela é uma atriz também, né? Então, assim, é completa tudo E nas 24 horas aí que a gente tem no dia Um pouquinho ela dirige pra cada um Claro que às vezes ela tira lá um tempo só pra torcer, né? Vai no salão Igual nos finais de semana que é a gravação mesmo Vai no salão, se arruma E as crianças ficam com alguém Mas isso é meio normal, né? Isso é mais normal, né? Mas só que eu a admiro Porque, assim, ela como tem a carreira dela Apesar de estar parada no momento Ela tem blog, ela tem um livro que ela escreveu Eu acho que com a primeira gravidez E também já o Teodoro aí Que é o mais novinho Mas eu admiro o jeito que ela conduz tudo isso, né? Como esposa Porque ela podia muito bem Tipo, Luísa e o Whindersson O Whindersson tinha a vida dele de comediante Os shows dele E ela tinha um dela Então, assim, era cada um, né? Por si ali E no dia que dava tempo, os dois estavam juntos Porém, ela não Ela é bem família mesmo Exato Isso Vamos lá, que de próximo que temos? De próximo aí Ontem eu trouxe Juliette, né? Falei, não trouxe, né? Uma fotinha Mas falei dela com a Anitta Numa foto que ela tinha postado Que a Anitta, na verdade, tinha postado Porém, hoje eu trouxe Uma foto dela com a Anitta também Mas no seu primeiro voo de jatinho Juliette voou pela primeira vez de jatinho E com quem? Com a Anitta, né? Olha só E falando desse voo aí Que deu o que falar, né? Apesar dela nunca ter andado Tudo mais Voado e tudo mais Ela, quando estava na casa Ela falou Olha, Tiago Falou pro Tiago Leifert Quando eu andar de jatinho Pela primeira vez Quando eu for milionária Isso lá no começo do reality, né? Ela falou Eu vou te marcar E ela marcou ele aí Nessa fotinha Abraçando aí o jatinho E a Anitta ali Bem descontraída, né? Tipo Bora Partiu Deixa eu só falar um negocinho Porque eu tenho certeza Que os haters vão falar também Porque isso aí não é um jato Isso é um turbo hélice, tá? Não Tudo bem Pra vocês que conhecem Tecnicamente Só que De qualquer forma Sendo um turbo hélice Ela tem Você não Ela é milionária Você não Então ela fala que é ótimo Se é jatinho É um avião Eu posso Um teco-teco A gente tem o costume de falar Que em translação é um teco-teco, né? Mas tudo bem Tá tudo certo Você tem no máximo um Corsa Então Totalmente Né? Mas tá certo, né? Então É isso Maravilha Mas é interessante Falando Da Juliette Assim, só um adendo Que os outros participantes Participantes Pelo que eu percebo Se calaram, né? Desde então Então Porque antes de anunciar o vencedor Na última semana Muitos que já tinham saído Falavam Que é Quem não iria ganhar Juliette Quando ela ganhou E foi esse alvoroço aqui fora E essa, né? Essa Essa questão que surpreendeu a todos Todos se calaram Então Falando do reality em si Os acontecimentos de todos os dias Lá no BBB Lá dentro era o que você falou Todo mundo Quem não ganha? Juliette Quem não ganha? Juliette E ela foi ficando O Brasil, né? Foi conhecendo o jeito Que até então No momento Eu falei até aqui Pro Totó e pra Tati Que quando eles iniciaram O Big Brother Como ela é advogada A gente ficava meio assim Tipo, mas será? Né? Porque ela é assim mesmo Ela não tinha uma postura Que a gente ia Não Ela deixou O lado advogado Aqui em off E foi Juliette Pessoalmente O jeito dela mesmo E aí então No primeiro dia Eu me lembro Como se fosse ontem No primeiro dia Quando viu o Fiuk Ela já se atirou Pro Fiuk Aí eu falei Gente, mas que é tirada Né? Nossa, não sei o quê E daí No decorrer do dia Dos dias A gente foi conhecendo Como ela com todos da casa E todos Gente, não era possível isso É por isso que eu falo Não é possível Eu acho que quando as pessoas Vão entrar no Big Brother Às vezes eu fico pensando Cada um tem um roteiro Porque não é possível Todo mundo Não enxergava Juliette como vencedora Sim E a Sarah Que era Você tá falando Dos que se calaram Sarah foi do grupo Lá do G3 Foi amiga dela Durante um tempo Ali mais pro final Elas brigaram E no final Do Big Brother No vencimento Da Juliette Sarah não Até hoje Pelo que parece O que dá a entender A nós internautas Né? E seguidores É que ela não Não ficou feliz Com essa história Né? E ela já chegou Até a falar que Por ela Quem venceria Era o Gil Não tirando o mérito Do Gil Que eu também gostei Muito da participação Até porque ele não foi Tipo perfeito Igual ninguém Porque ninguém é perfeito Teve muitos mais erros Ali, né? Muito mais julgamentos Feitos por ele Porém, assim É o que a gente gosta A gente gosta de Juliette Em primeiro lugar Então Juliette tá Em primeiro lugar Né? Exatamente Aliás, essa amizade Dela com a Anitta Até aventaram o fato De ser uma promoção Pra elas Mas você acha Que elas precisam De se promover? Eu acho que não, né? Uma tá com música No próximo filme Do Velogios Furiosos A outra Ganhou seguidores De milhões Não, Totó Eu acho que não Não tem, né? Não tem porquê, né? Não Tá vendo esse pessoal Que fralido Eu acho que Incrível, viu? Algumas semanas atrás Da onde tira essas coisas? Algumas semanas atrás A gente trouxe a notícia De que a Anitta Estaria namorando Com um bilionário Sim E todo mundo Ah, porque é bilionário E não sei o quê Depois, alguns dias depois Saiu mais ou menos Ali a quantia de dinheiro Que a Anitta tem Bilionária também Em dólar Aí sim Aí, então assim O que é uma promoção? Promoção do quê, amado? Promoção do sorvete Que você vai chupar Daqui a pouquinho Não, gente Ou da pequena mansão Que ela tem Que ela cedeu pra Juliette A Juliette Ela dá uma casa Eu vou fazer um puxadinho De mais mil metros, tá? A Juliette dá um suspiro Assim, tipo Ela já ganhou Trezentos milhões de seguidores Exato Ela suspirou Já tem trezentos milhões Seguindo ela Só dela piscar Só do jeito dela Ela não precisa Igual Teve música com Com o Luan Santana Que ela Não era o momento Ela recusou Inclusive Teve outras marcas De maquiagem De perfume Não sei E ela recusou também Então, ah, amado Promoção Ô, nego É difícil O que tem de próximo aí, Mari? Bom E pra finalizar Eu faço uma pergunta Pra Kelly Pra você também, Totó Quando Quando a gente vai gravar Uns stories no Instagram Que a gente coloca No módulo lá Mãos livres A gente tem direito A gravar É, sequentemente Inteiros Três stories Eu não sabia disso É, se você coloca lá Pra gravar um story Você coloca na opção Mão livre Que você não precisa Ficar apertando lá O bocadinho É, você grava quatro Na verdade Mas são três inteiros E um pouquinho do quarto Certo Quanto, assim Na sua rede social Ou na daquele Vocês cobrariam Por essa sequência De stories Se me der dezão Eu já fico feliz Ótimo E você, Kelly? Ah, eu tô bem pouco Tico muito de fazer stories Então eu vou me gabar É, não Então eu também Se não quiser me dar nada Só um like Só comentar No meu story Isso, aham Gente, eu tô muito feliz Porém Virgínia Fonseca Não é dessas, né Uma sequência De stories De Virgínia Fonseca Vale Trinta mil reais Eita E aí a gente fala Nossa, mas ela é tão nova Nesse ramo Tem o quê? É, uns quatro anos Que ela tá nessa vida De digital influencer De blogueira Sim, tem mais ou menos Isso daí Chutando baixo, né Porém Com essa agora O nascimento, né Da Maria Alice Ela ganhou Dez milhões De visualizações No seu Instagram Nos stories Puxa, então vale muito Realmente Isso Não, assim Isso É mais que o engajamento Do SBT Da rede social Do SBT Da Record Isso em Tipo assim Tem quantos dias A Maria Alice Acho que dez Nove dias De nascido Claro que ela já tinha Tipo assim Oito milhões De visualizações Mas ela atingiu Em um dia Só com o nascimento Da Maria Alice Dez milhões De visualizações Que show, hein Aí você tem uma marca Lá de perfume Você não vai querer Pagar trinta mil reais Só pra ela Divulgar a sua marca E o story Fica vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Olha só Trinta mil Em vinte e quatro horas Com tantos milhões De seguidores, né Pra uma empresa Isso é Pois é Show de bola E eu já sei O que eu vou fazer Quando parar Me aposentar Não, você sabe, né Você percebeu Que ele já está começando Na vida dele de influencer Quantos dias ele posta Eu estou super curtindo Toto, inclusive Eu sou sua fã Obrigado Nunca é tarde Nunca é tarde Nunca é nada Inclusive Se você postar mais Videozinhos com o Yoda Ou foto com ele Eu vou curtir mais ainda Você sabe que eu sou fã De gatinhos Pode deixar Maravilha E aí